Merda é essa, vamo ver, vamo ver, vamo ver que merda é essa aqui Merda é essa aqui, cara? Rapaz, isso vai dar merda Óbvio, óbvio, já morri, já morri Deixa rolar, porque sabe como é que é, né? Tomou, morreu Tá indo com o braço suficiente, tô pulando fraco Ah, fui iludibriado Fui iludibriado Serião Serião, seriãozão mesmo pra caralho Tô dizendo, bandido Eu não tô dizendo, bandido, que o bagulho é doido Tá, agora tem que chutar essa merda pra trás Caralho, o que é que eu... E aí, e aí, e aí? Moleque, essa fase aqui é do capeta Você tá com tempo? Sua vida tá tranquila? Como é que tá aí? Fala pra mim como é que tá seu dia aí Porque eu vou te falar um bagulho aqui Que nós vamos demorar pra caralho Cara, eu fui enganado O bagulho vai já dar pro lado, dando pro outro Eu sou muito otário Olha isso, cara Tá vendo essa merda aí, cara? Não, tá de putaria Tá de putaria Não é possível Irmão, a fase aqui é complicadíssima Ok Errei Errei, morri, né? Boa Boa, jogador Vou até pausar aqui pra... Inspirar Né? Tá, o que eu faço aqui? Quando eu bater nele, ele vai perder a asa Não sei, cara Vamos ver Merda Isso aqui eu não vou conseguir, né? Vocês estão ligados É Boa Caralho, meu irmão Eu sou a máquina... Nossa Caralho, meu irmão Não sei nem o que dizer depois dessa aí, né, cara? Isso daqui foi um show de horror mesmo Calma 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 Boa Ok Bom Não vai dar, né? Não vai dar, ó Eeeh, que maneiro Será que não pega aqui não, mãe? Pegou, pegou Pegou, foda-se Aqui, meu irmão Aqui a gente rouba mesmo Entendeu? Rouba mesmo Foda-se Olha só que sacanagem É A pressa, meu irmão Ela não falha A pressa não falha Se você for apressado Sua mãe vai sofrer É de lei, amigão Não tem desenrolo Dá um certo quanto o ar que eu respiro, bandido Tá Olha esse filho da puta, cara Ou vai tomar em bundas, vai Eu não quero quebrar nada hoje, cara Por favor Na moral Cara, quando isso aqui acontece, cara Sabe o que acontece? Eu, eu, eu Vem um Um regozijo no meu coração Entendeu? Eu fico com a vontade de Doar pra caridade Fazer um trabalho voluntário Entendeu? Vontade de abraçar o nindigo Porra Só alegria Isso aqui é só felicidade Ok, né Quem é o rei dos otários? Quem é o rei dos otários? Obrigado pela destraça e remodo Obrigado pela destraça e remodo Porra, Matheus, olha o comentário do Matheus. Tenta passar pequeno mesmo. Matheus, isso que você tá fazendo aí é Mario-splaining. Mario-splaining é quando você tenta explicar como se joga Mario. Mario Maker, no caso, pra um jogador de Mario. É mais ou menos a mesma coisa que o... Que o... Bibliosplaining, que é explicar a Bíblia pro padre. Ou pro pastor, entendeu? Tava demorando, né? Fazia um tempo que eu não morri assim. O criador não faz e não conhece conceitos básicos como sanidade. Entendi. Tava demorando, né? Yatta... 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 Tá. Foda-se. Agora estamos aqui. O que vai ver aqui? Não entendi nada agora. Tá Lindo, lindo, exatamente E aí, Elias, obrigado pelas estrelas, cara Os caras me zoando que as palavras tem poder É, realmente E se eu falar Sua mãe é minha Se eu falar que sua mãe é minha E aí, ela é minha mesmo? Não Ah, contamina menina Filha da Quenga manca Não é que eu vou matar essa chapeleta aí, cara Isso, bem jogado Caralho, o que que aconteceu, cara? Tem hora Que o jogo não quer, mané Chapeleta do capeta Chapeleta Entendeu? É Tá Mas aí eu sou burro também, né? Mas aí eu sou um pouco Levemente Um pouco burro Não muito, não Um pouco só Tô vendo a menina, rapá Puta vida, fui ludibriado Fui ludibriadíssimo, hein? Ah, demônio Que demônio Rom Júlio Rom Júlio, eu acredito Go Igor Valeu, moleque Obrigado Eu acredito também, cara Vai Provação Dois Narrada Claro Você pode Conturar Que você é apenas roubado. E acabou. E valeu, né? E chola mais. E passa mais tarde. Hoje é sexta, né? Hoje é sexta, mãe? Deixa eu ver. Caralho, hoje é sexta, mas ninguém transa não, cara? Não! Como é essa? Cara, como... Peraí, cara. Tem alguma coisa errada aqui. Como é que eu monto isso aqui? Tá, deu certo. Iatá! Iatá! Porra! Que se foda, rapaz Vou até pular isso aqui Ih, não dá Tem uma parede ali Procurador